Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Está no Salmo 91 para você se fortalecer de tantas lutas e de tantas provações que estás passando. Amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A melhor coisa do mundo é quando temos o temor de Deus em nossas vidas. Um certo dia, o excelentíssimo doutor Juiz Direito perguntou para mim e disse, Se o senhor está vendo essa caneta nas minhas mãos, eu disse, sim, excelência. Ele disse, pois, quem fizer qualquer coisa com o senhor ou dizer coisa desagradável com o senhor, me procure. Ah, o senhor vai sentir o peso dessa caneta. Com essa caneta aqui, eu resolvo. Aí eu disse, não, doutor, nós vamos orar. Aí ele disse, nós vamos orar, mas o senhor é meu irmão e meu amigo. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que te perseguem, daqueles que lutam para ver o teu fim e para ver o teu fracasso. Faça como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra, ande na palavra, se alimente da palavra. Agora tenha cuidado. Amando a vida e valorizando a família, diga não à prostituição. Família é patrimônio de Deus. Pastor Cristóvão Santana do Altar da Família, volto mais tarde, assim permitindo Deus. Paz, queridos.